Você pode medir a sua vida por conquistas. Você pode medi-la por tropeços. Medir por lágrimas ou sorrisos. Em anos, dias, horas e até segundos. O que importa é que a cada fim de ciclo, você recomece um novo. Mas, saiba recomeçar. Se tudo deu certo, ótimo! Topa repetir? Se não deu, vamos juntos tentar novamente. O que importa é saber recomeçar. Deixe o passado para trás. Abandone o desânimo da derrota ou a arrogância da vitória. Perceba uma nova porta abrir para você. Sinta o ar renovar suas esperanças. Veja o mundo inteiro para conquistar. Uma nova chance para alcançar os seus sonhos. Pode vir. Não tenha medo. Entre devagar. Correndo. Cantando. Gritando. Ou melhor. Beijando. Pulando ondinhas ou abraçando alguém. Faça tudo isso. Ou simplesmente nada. Pode só escutar o seu coração batendo no ritmo de um mundo em festa. Anunciando um novo tempo para viver. Mas, entre. Entre e fique à vontade. Seja muito bem-vindo a 2011. Seja muito bem-vindo a 2011. Para um ano acima das expectativas. Feliz 2011! E aí E aí E aí E aí E aí